Aplausos 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 Como ela disse pra mim? Ela está luxuosa Bini Ela está um escândalo Ai, bicha, você é de drag queen arrasou Eu sou da Marcela do BBB Eu ainda ia falando discurso aqui na minha vida de drag Eu me dou uma alocinha, eu me dou uma alocinha Puta! Um dia eu na casa e falei pra ela assim Ô, bicha, você é de Recife Olha eu conversando com ela na casa, no BBB Falei, Marcela, você conhece Maria do Céu? Ela falou, não Falei, você conhece a pena do multo? Ela falou, não, opa, é o viado Vai lá na Mecópolis Fala pra Maria do Céu assim A Maria do Céu, a Tim me mandou eu vivir de um lanchinho Viva drag Ó, tá no tumulto aquela pessoa ali, ó Cadê? Tá no tumulto É uma drag queen que é drag A nega te aguardou? A nega tá te aguardando? Gente, eu queria agradecer A nega te aguardou? Não, é isso Ela põe a mão na frente A nega te aguardou a nega, né? Você porque você aguardou a nega? Aguidei Tá lá atrás Bicha, tá um escândalo Quem gostou da Ana Marcela de Greg, aplaude Olha Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha a Marcela, tem gente que come, viu? Daí outro dia, tava eu e a Tânia andando Um cara olhou com a cara feia Falei, para que você já comeu coisa pior Eu falei, ô porra, viu? Que colorido Ai, que coisa linda É uma bicha bem lixe, né? Uma bicha embaixo e uma bicha em cima Tá até, tá linda, viu? Oi Ó Como é o nome de Greg? Massa Kier Marcia, Marcia Kier Massa, seu pé A massa, ô meu pai Massa Kier e Tânia Tumuto Kier Vai lá, aplausos Aplausos Ai, como vocês são terríveis Gostei, gostei Minha vida é borboleta Tânia Peraí Primeiro que vamos aprovar Mas, Massa Kier Qual é o seu time? Náutico Minha gente Eu sou o Adregui com o Ripertorio Bucano E tenho orgulho de ser esporte Aqui a gente dá pra falar sobre maquiagem, piada Não somos de futebol Mas a louca não, hein, bicha Nem jogar futebol, cê sabe, viado Doido Nós vamos falar de maquiagem Peraí, peraí, peraí Todo trabalha Peraí Peraí, peraí Vamos morrer O que está? Eu sou o porquê Meninos, ela sabe É chiquérrimo Minha autora e maquiagem Meu cabelo Feito Olha, posso confessar? Lá na casa Deixa eu ficar aqui no meio Olha a Marcela Olha, eu vou confessar, hein Eu confesso que a... Tá quieta, cara Vai ser... Me caí Ah, tá caindo Olha, eu confesso pra vocês Que quando eu cheguei na casa e conheci a Ana Marcela Foi amor ao primeiro minuto Ao primeiro segundo Principalmente pra ela ser de Recife Entendeu? Porra, caralho Eu amei a Ana Marcela de primeiro segundo Eu só acho de verdade que a edição do programa Não vou... Deixa eu falar Eu só acho Eu só acho que a edição do programa Não aproveitou essa simpatia e esse calor humano Que essa pessoa é incrível Porque tinha que ter mostrado esse calor Esse sol verdadeiro que é a massa Então eu amei você de verdade Vixe, eu passei um dia hoje Com ódio porque eu esqueci o teu telefone Eu queria te ligar pra te sacanear, né Pra falar com a tua mãe, com a tua família Falar que você tava me devendo 10 reais A noite É, mas não Ela falou pra mim ontem que não vim Eu fiquei um ó Fiquei falar Ai, que porra Tanto tempo fui pra Recife E aí feliz não tá na cidade Ela falou pra mim que tinha um desfile Foi um ó Te amo muito Dá micotinho Felícia Obrigada, viu, amada O próximo chão você faz comigo no final Quem gostou da massa, aplaude Caramba, amo você de verdade Minha mansona gata gostosa Não, você é bonita A louca, você é bonita Por dentro Eu queria agradecer essa menina louca aqui Como é o nome dela mesmo? Vitória, arrasou, viu mulher? Um beijo muito grande pra todos vocês O DJ vai tocar 15 minutos de música Eu vou dar uma pinta lá em cima no Barro Brasil Pra tirar foto do DJ Miquinha Tá? E daí eu volto com a segunda parte Pode ser? Então quem gostou faz barulho Beijo, DJ